Música Chegamos agora no fim de um ciclo e no começo de um outro. Esse domingo é o domingo da Santíssima Trindade. A gente fica atrapalhado, como que a gente vai explicar a Santíssima Trindade? Mas não é por aí que começa. Outro dia eu vi uma mãe, uma criança pequena, devia ter de dois ou três anos, e a mãe ensinando a fazer o sinal da cruz. E a criança vinha para o lado de casa, pegava a mãozinha e punha para lá. Então, começo de ensinar a rezar, a gente começa lá. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando a gente está rezando o terço e termina o mistério, a gente diz glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós terminamos qualquer oração na missa com a invocação da Santíssima Trindade. Mas é bem interessante. Nós não começamos o ano litúrgico falando da Trindade. Seria um tropeço. A gente começa com a mesma pedagogia que Deus usa conosco. Começa com uma realidade, com uma experiência, uma experiência muito concreta, do anjo que anuncia a Maria que ela vai ser mãe. Nessa experiência humana da maternidade, diz o que esse menino que vai nascer será chamado Filho do Altíssimo. E quando Jesus diz, vocês rezam, chamam Deus de Pai. E quando ele conversa com Nicodemos, no fim dessa conversa de noite, com aquele doutor da lei, ele diz assim, Olha, Deus amou, amou de tal modo o mundo que ele deu o seu Filho unigênito. Então, pensar a Trindade é pensar no mistério do amor de Deus que entrega para nós o que ele tem de mais precioso que é o seu Filho. E o Filho, quando está na despedida, ele diz, não vou deixar vocês órfãos. Há uma experiência de muita orfandade hoje em dia. As pessoas parecem que, como Jesus já comentou uma vez, parecem ovelhas perdidas sem pastor. E Jesus, quando vai se despedir dessa experiência concreta de Deus humano no meio de nós, ele diz, não deixo vocês órfãos, eu vou mandar meu Espírito Consolador. Então, a gente só chega à Trindade tocando esse mistério do amor do Pai. Se amou de tal modo o mundo, deu o seu Filho, não para condenar o mundo. Não para condenar, mas para salvar. Então, se a gente olha para Deus, a gente pode dizer assim, a Trindade é a melhor comunidade. No mundo que levou o individualismo, o egoísmo ao extremo, a gente se apresenta a Deus como comunidade. E comunidade de que jeito? Uma comunidade que tem amor e cria. Deus Pai, a gente diz, Deus Pai Criador. O céu, da terra, de tudo que existe. E quando nós queremos nos aproximar desse Deus Pai, nós nos aproximamos desse amor cuidado com toda a criação. Mas não só a criação. Deus amou o mundo e o mundo aqui são os humanos. Então, não dá para eu dizer que eu creio nesse Deus Pai, e xingo todo mundo e falo que a humanidade não presta, ou aquele que nasce daquele país, ou daquela cor. Isso não está dentro do plano de Deus. E quando diz que Ele deu o seu Filho, não para condenar, mas para salvar, nós estamos falando, se queremos seguir esse Deus da Trindade, e seguir Jesus, foi alguém que correu para consolar a pessoa, a viúva que perdeu o Filho, para dar o pão para a multidão faminta, para curar o cego. Então, se somos seguidores de Jesus, nós seguimos esse caminho. E diz que o Espírito Santo é consolador. Ele é o laço de amor entre o Pai e o Filho. E o nome em hebraico é Roá, é feminino. É o nome da ternura, do amor, do amor afeto. Então, a Trindade nos ensina a ser mais humanos. Nos ensina a entrar no mistério de Deus, como um mistério de comunhão, um mistério de entrega, de partilha, de troca. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E viva esse nosso domingo da Santíssima Trindade. Música 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 Legenda Adriana Zanotto